olá galera na sequência divulgando canais 10 já estou na parte 10 para vocês verem que estou rápido que hoje manuela finalmente encontrei o seu canal manuela que estava que tinha parentes colchetes chaves e etc olha só desenho desenho da luna descrição cada uma regressa de manu em português kpop descrição não responde deu alô cano gato um canal de entretenimento super legal da manuela vamos dar muitos likes para manuela fnaf uwu muitos likes para a garota ela merece letra p vamos na etapa de palmeiras campeão do mundo de 1951 muitos dirão que nós não temos mundiais ou mundial sniff 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 é companheiro é muito honesto companheiro palmeiras é campeão do mundo é lógico isso aí é isso aí o palmeiras é campeão do mundo isso aí tá meio emocionado que não é que é mama oi eu sou cristiano lá sai para lá silvio santo isso aí que é palmeiras vamos lá o amor pregosa São Paulo tá bom clã do violão tudo bem então letra p p de pato p de padre paulo 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 plainer colega do jack leone outro outro também tipo da palavra do senhor sabe como aumentar o volume dos vídeos entrevista com a psicóloga sabe como gravar vídeos incríveis entrevista com o senhor bala sempre entrevistando pessoas tops olha só que legal como gravar vídeo de qualidade se você está se você não sabe como fazer gravações esse é o canal paulo brainer em casa sem lá e de muitos likes e se inscrevam agora pedro lucas pedro lucas vou fazer vídeos mais curtos aqui para ficar mais rápido para não postar senão demora meia hora pedro lucas pedro tu és pedro calma se de moreira não é esse pedro da bíblia eu vou recitar o salmo 45 não se de moreira não é agora para com isso depois você tá tudo bem e fantástico tá bom fantástico desculpa aí vai desculpa aí eu sou meio bipolar pedro 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 lucas goveia e também um garotinho que sempre dá me dando um apoio mensagem natal mesas avaliações trabalho de escola é garotadinha criançadinha faça amizade com pedro lucas seu canal e agora vamos para letra r de rato r de rio tem que ser ninja tem que ser rápido senão vou perder inscritos com essa lerdeza de barriqueiro letra r chegou em você rato zinguer quer dizer rato se rato o nome do papa em papa bento 16 ele chamava joseph rato vai que ele vai ser o novo papa o sorde girou será que ele ptr será que ele é pulo será que ele é bonzinho não serve ele é bonzinho sim é gente boa r já passei do E r acho que não tem osing Ah, ele tá lá no final, já sei que ele tá no final, deve ter algum auxílio, não é rato, é hotzzy, hotzzy, não é rato, é hotzzy, ele é tão gênio que ele coloca os vídeos num dia e tira no outro, intelectual, a gente não sabe a mente dos intelectuais, deveriam manter os seus vídeos, seus vídeos são muito bons, você é o seu cara, deveria postar e deixá-los aqui, teria muitos mais inscritos, você é muito inteligente, garoto, nunca duvide disso, hotzzy, que eu sou meu analfabeto, escrevo com A, apareceu, receita da Maria, vamos para receita da Maria, receita da Maria, eu vou parar e aí eu vou gravar outro vídeo, vou fazer vídeos curtos, que ninguém merece vídeos longos, né, o pessoal gosta de vídeos curtos, PQR, receita da Maria, essa aqui é uma cozinheira nota 10, olha só, carne de sol na moranga, você já fez moela assim, rocambole em crosta de batata, eu sou vegetariano, né, coisas vegetarianas pra mim é uma delícia, não faça bolo pudim de milho antes de ver esse vídeo, olha só bolo, olha que bolo maravilhoso, receitas da Maria, uma delícia a cada dia, então galera é isso aí, daqui a pouco eu volto com o Divulgando Canais.